Compras de final de ano, qual é o endereço? Onde você vai fazer suas compras de final de ano? Ou então você, que tem o restaurante, pizzaria, lanchonete, faz salgadinho pra fora, cantina de escola, onde você está fazendo as suas compras, final de mês. O pessoal tem que fazer comprar certo, né Marcos? Pra não gastar dinheiro demais. Exatamente, vem aqui no Calvo da Cadete, você vai contar bons preços e bons produtos. E vê o resultado também do seu comércio, né? Vê o seu lucro. Por exemplo, ó, Natal agora, gente, Panetone, tá procurando aqui, tem que um preço campeão pra você, tá? Só, ó, balduco, 500 gramas. De 500 gramas, só 5 reais e 10 centavos. 5 e 10, ainda baixaram um pouco o preço agora pra fazer shop tour aqui pra você. Exatamente. Vamos falar de refrigerante? Tá com estoque muito bom agora, com o refrigerante pra final de ano também, já aproveita, já vem aqui e compra ele lacrado. Isso, esse é o Belcour, só vendemos embalagem com 6 unidades, você tem uma referência de preço, tá 78 centavos cada unidade, só vendemos com 6. Vamos andar mais, gente, o supermercado tá com estoque muito bom, preparado agora pro Natal, pras vendas de Natal, né? O preço também, como eu falei, principalmente você que tem comércio, dá uma passada aqui, vem conferir o preço deles, tá? Calvo é um atacadista imenso, né? É uma empresa grande, né, Marcos? É isso aí, temos mais de 4 mil itens aqui. E eles são acostumados a fazer muitas cestas de Natal, mas é 400... Mais de 400 mil. Mais de 400 mil cestas de Natal, gente. Aí, kits montados já, pra você empresário de pequeno, médio, grande, forte, enfim, quer fazer uma cesta de Natal, comprar já pronta aqui com eles, eles têm também, ou então providenciam a cesta personalizada pra você. A partir de 13 reais, essa aqui com quantos itens? 13,85, tem 18 itens. Ó, a partir de 13,85, tá? Com 18 itens. Então, no calvo, atacadista o endereço aqui, qual é? Rio das Pedras, 2.118, telefone 67236. Tal. Absoluto.